Música Fala galera, tudo bem com vocês gente? Mineirinho, eu estou de volta aqui no canal Tratado um assunto com vocês aqui Bastante polêmico, mas muito consciente Porque muitos comentários aí sobre Crevinho Santos a respeito da Paulinha Abelha E Marlos, por ser um ex-marido da Paulinha Ele participou de um podcast, fez uma entrevista Dizendo o seguinte Gente, vamos respeitar mais o viúvo da Paulinha Abelha Que é Clevinho Santos Só ele, Deus sabe o quanto está sofrendo com a perda da Paulinha Porque a Paulinha era uma pessoa diferenciada Que apesar do Clevinho ser mais novo Mas era um casal que se dava muito bem Então o Marlos ficou indignado de ver vários comentários pejorativos Em respeito a Clevinho Santos E veio a público e disse Vão respeitar a dor Só ele sabe o quanto que ele está sofrendo com a perda da Paulinha Porque até hoje o Clevinho vive a sombra do mar No sentido que as pessoas que estão por fora falam Ah, mas a Paulinha Abelha ainda amava o Marlos Pro gente que fala isso é porque não convive Próximo, não sabe de nada da realidade Mas cria esse fantoche Essa fantasia Que ainda a Paulinha amava o Marlos E Marlos falou isso não é verdade Portanto, ele falou Até a minha esposa Foi atacado Pela internet Dizendo sobre Paulinha Abelha Que Paulinha não gostava dela Que não sei Que falou que não tem nada a ver isso Paulinha, mas esposa dele Era amiga demais Gostava e respeitava E ele falou Eu também gostava demais da Paulinha e respeitava Portanto, todos os shows cantam a música Paulinha Então, ele pediu encarecidamente o Marziana Para respeitar o luto e a dor do Clevinho Santos Porque só ele e Deus sabe O tanto está doendo essa perda da Paulinha E ele falou Olha, no podcast A mulher perguntou para ele Ao ser perguntado Ele respondeu o seguinte Você gosta de dar entrevista Eu não gosto de dar entrevista Faz de tudo para não dar entrevista Porque muitas coisas a gente não pode falar aqui Porque é segredo E eu vim da entrevista E trazer uma mentirada para aqui Eu não faço isso Então, eu evito o máximo de dar entrevista Evito o máximo Porque eu não quero mentir E muita coisa a gente não pode falar A realidade Muita coisa não pode sair a público Então, o Marlon falou de vários assuntos E entre eles Praticamente um pedido Respeite o Clevinho Santos Viúvo da Paulinha Beira Porque ele está sofrendo muito Várias pessoas sofreram com essa perda da Paulinha Mas igual a família E o Clevinho Santos Ninguém sofreu Mas a seguir eu vou deixar esse vídeo Para vocês verem Do Marlos indignado Ao ver pessoas que não sabem Da realidade dos fatos Falando como se soubesse Então galera A seguir eu vou soltar o vídeo Para vocês Vocês acompanham a indignação do Marlos E o Marlos pedindo respeito Para o Clevinho Santos E também a memória Da Paulinha Beira Mas antes de soltar o vídeo Quero pedir a todos que estão comigo Nessa caminhada aqui no canal Que nos ajudem aí Se inscrevendo Nos ajudem comentando Compartilhando com os amigos Gente, outro detalhe Muito importante Não esqueça De dar o like no vídeo O joinha Ela é muito importante Para o YouTube entender Que vocês estão gostando do vídeo Então Não se esqueça De dar o joinha E ative o sininho Porque todo dia Eu gravo conteúdo novo E vocês vão receber Todas as atualizações Praticamente quase real Que eu gravo E o YouTube já recomenda para vocês Galera Eu tenho conversado Bastante com vocês E pedindo Para vocês continuarem Nos ajudando Para nós chegar a 10 mil inscritos Porque assim que eu conseguir 10 mil inscritos Nossa comunidade vai ficar Um pouco maior Porque hoje ainda é pequena Para a gente começar A fazer live aqui no canal A live é o meio Pelo qual que a gente Vai ter a oportunidade De resenhar em tempo real Com nossos seguidores Você me pergunta Eu sou um artista Eu vou responder Eu vou pegar Vou ler seus comentários No meu canal Aqui na live Então, ou seja Eu vou começar A dar voz Nossos seguidores Nossos amigos Nossos fãs Nada mais justo Porque é um canal Que eu faço Conteúdo aqui Mas o sucesso do canal Quem se dá Por vocês Que compartilha Que assiste meus vídeos Que comenta Então Eu só posso agradecer A cada um de vocês Que está comigo Que me ajuda A agradecer pelo apoio Pelo carinho Beleza galera Então Sem mais jabá Obrigado a todos Fica a todos Com Deus E até o próximo vídeo Tchau Olha galera Quero agradecer A todo mundo aí Que manda os directos Para mim No Instagram Certo Agradecer o carinho Da galera que me segue Muito obrigado Tento responder E começar o máximo Que eu posso Muito obrigado pelo carinho Estou aqui para agradecer vocês Certo Respeitem a dor das pessoas Que conviveram ao lado dela Respeitem a lágrima De um cara Que conhece Paulinha há anos Que foi casado com Paulinha Que se tornou amigo Que gravou músicas lindas com ela Respeitem o marido dela Porque ninguém Ninguém sofreu mais Que o Clevinho Na perda dela Eu presenciei o sofrimento dele Eu presenciei todo o sofrimento Você ser casado é uma coisa Você ser casado com Paulinha dele Que é uma pessoa Extremamente carismática Que todo mundo gosta da Paulinha Imagina o que ela não faria Para o marido Assim, para o Clevinho E ele sendo um cara muito novo Então assim Ele perdeu Ele perdeu a vida dele O chão dele E ele sofreu muito E ele tinha que sofrer Com algumas piadas Ah, porque A Paulinha amava o Marlos Ah, porque o Marlos ama a Paulinha Essa coisa, cara Que sai corroendo as pessoas por dentro E as pessoas não tem limite Então assim Ele perdeu Ele perdeu a vida dele O chão dele E ele sofreu muito E ele tinha que sofrer Com algumas piadas Ah, porque A Paulinha amava o Marlos Ah, porque o Marlos ama a Paulinha Essa coisa, cara Que sai corroendo as pessoas por dentro E as pessoas não tem limite E as pessoas não tem limite Da dor É muito fácil um cara que está lá longe Falar uma cagada dessa Mas não sabe daquelas pessoas Que convivem com ela E essa dor Ela é extremamente potencializada Com esses comentários Minha esposa foi atacada Minha esposa foi atacada Minha esposa foi atacada E vão existir situações Algumas entrevistas que nós não vamos poder falar a verdade Sabe por que eu falo isso? Porque eu já vi entrevistas Várias entrevistas de pessoas que eu conheço Onde muitas coisas são ditas São mentiras Ou romantizam a situação Ou ficam maquiando a situação Entendeu? E isso me incomoda demais, cara Demais Porque vão ter Vão existir perguntas Que eu não vou poder falar a verdade Sim Porque vai machucar outras pessoas Vai atingir outras pessoas E aí cria todo aquele clima chato Por isso que eu não gosto da entrevista Porque eu me vejo Meio que omitindo Omitindo numa situação que eu não queria